No gol, o Grêmio tem o seguinte cenário para a próxima temporada, hoje tem à disposição Gabriel Grando e Kaique, são os dois principais que a gente tem à disposição, além dos goleiros da base. O Grêmio vai ter o retorno do Adriel, então teoricamente ficaríamos com esse trio, Gabriel Grando, Kaique e Adriel, se o Adriel permanecer. Ainda não é certo que isso vai acontecer, se o Gabriel Grando permanecer também não é certo que isso vai acontecer, o Kaique é o mais provável desses dois no momento de permanecer. É possível, Bruno, Rafa, a gente permaneça com esses três? Sim, é possível, mas é possível que não também, porque o Adriel ainda tem essa situação incerta, saiu com aquela rusga ali e o jogador do mesmo empresário que é o Ferreira, também agenciado pelo Pablo Bueno, teve recentemente a decisão de não renovar com o Grêmio, então a gente não sabe pelo que exatamente passou, mas enfim, tem essa semelhança extra-campo entre Ferreira e Adriel, então ainda há uma incógnita. E Rafa, sobre chegadas, em relação ao Gabriel Grando, é um jogador que mesmo com a temporada onde ele recebeu muitas críticas, a meu ver, muitas delas injustas, é um jogador que tem mercado e principalmente por ter essa dupla nacionalidade italiana, pode e deve receber uma proposta que a gente só não sabe ainda se vai agradar aos cofres do Grêmio ou não, mas enfim, é possível que desses três a gente só fique com um. Então, Rafa, o Grêmio vai monitorando o mercado e entrou em contato com os representantes para saber da situação do João Paulo e do Santos, Rafa. É um dos nomes, a gente ainda te fala de Santos do Flamengo e também do Cássio do Corinthians, esse bem mais distante que está surgindo, surge mais entre os torcedores, mas é uma possibilidade bem irreal, pelo menos no momento em que o Grêmio não avança muito. Mas Santos e João Paulo são dois goleiros, Rafa, que o Grêmio já entrou em contato com empresários para saber da situação deles. Eu acho que para falar rapidinho assim do Cássio, o Cássio vai encerrar muito provavelmente sua carreira no Corinthians, mas a gente tinha uma ideia que o Fábio encerraria sua carreira no Cruzeiro e o Fábio foi para o Fluminense. Acredito que o Cássio vai ficar pelo Corinthians mesmo e não vai ter nenhum movimento do Grêmio em relação a ele. Sobre os outros dois, vamos falar do João Paulo, goleiro do Santos. O João Paulo que se destacou no Santos quando o John se machucou. Lembra do John? John que, se eu não me engano, ainda está no Internacional. Quando o John se machuca, o João Paulo assume a titularidade e aí ele vira titular e não deixa mais a meta do Santos. O Santos foi rebaixado. O Santos, dos 40 milhões que tem para receber do Paulistão do ano que vem, já gastou 30. Então vai ter só 10 milhões para investir no ano que vem, para receber a da cota do Paulistão para o ano que vem. O Santos vai precisar vender. O Santos vai precisar vender, vai precisar se desfazer de alguns jogadores. Acho que Marcos Leonardo é a ficha 1 para essa saída. Tem outros jogadores também que podem sair, é o caso do zagueiro João Basso, que também pode sair, mas o João Paulo está nessa lista. Se a gente tem uma situação com o Vilha Sante, que é um jogador que seria imprescindível que ficasse, mas que o Grêmio pode vender caso a proposta chegue, o Santos está nessa também. O Marcos Leonardo seria imprescindível. O João Paulo seria imprescindível. Só que precisa de dinheiro. O Santos foi rebaixado para a segunda divisão e aí vai, obviamente, vai precisar mais dinheiro do que o Grêmio. Sobre o goleiro Santos do Flamengo, depois eu quero dizer se eu gosto ou não, enfim, mas eu quero só traçar um paralelo de todos eles. Acho que o caso é muito difícil. O João Paulo é muito possível que saia do Santos, aí não sei se para o Grêmio ou não, e o Santos do Flamengo eu tenho quase certeza que vai sair, sabe, porque chegou com o status de titular, chegou com o status de que jogaria, de que seria o novo camisa 1 do Santos, depois do Diego Alves, e não conseguiu se firmar. Falhou em alguns jogos importantes, tem a falha dele na final da Supercopa contra o Palmeiras, que a bola passa do lado, assim, dele ele tira a mão, né, tem esse lance, tem outras falhas do Santos, que o torcedor começou a pegar muito no pé dele e ele vira reserva do jovem Matheus Cunha, né, e aí ele fica no banco de reservas do Matheus Cunha e quando chega o Rossi ele vira terceiro reserva, porque o Rossi, sim, chega com status de titular e joga no gol do Flamengo, né. Bruno, agora falando sobre cada um deles, tá, eu acho que o Cássio é muito bom goleiro, mas vai ficar no Corinthians, que seria titular absoluto no Grêmio. João Paulo, acho bom goleiro, mas só bom goleiro, não acho nada demais de João Paulo, tá, não traria, tendo em vista, vamos falar dos três que estão, né, o Adriel acho que volta só no meio do ano que vem, se eu não me engano, mas o Gabriel Grando e Kaique, eu continuaria com os dois garotos, se fosse pra trazer o João Paulo, mesma coisa do Santos. Santos que fez boas, boas aparições no Atlético Paranaense, mas no Flamengo não conseguiu performar, acho que, quando a gente fala de goleiro aqui, Bruno, eu gosto de frisar o seguinte, quando a gente perdeu o Marcelo Groi, que nunca foi unanimidade, é sempre bom lembrar, Marcelo Groi só virou unanimidade do Grêmio quando saiu, tá, mas enquanto esteve aqui o Marcelo Groi nunca foi unanimidade, quando sai o Groi, o Grêmio tenta trazer essa questão de jogador, de goleiros experientes, e aí o Grêmio traz Júlio César do Flamengo, Júlio César não, é Júlio César, do Flamengo, mas o Grêmio traz Vanderlei, o Grêmio traz Paulo Vitor, e aí o Grêmio fica nessa de goleiros insuficientes pras suas disputas. Depois sobem Gabriel Grando e Breno, o Breno já saiu, tá na Itália, tem a possibilidade do Grêmio sair, tem a possibilidade do Kaique sair, existe, mas desses três, Bruno, eu não traria nenhum, o Cássio eu traria, mas o Cássio é o mais difícil de sair do Corinthians, então acho que esse eu traria, mas o resto, Bruno, eu acho que não seria, o que que eu vou te dizer, não seria assim um cara que chegaria, fardaria e jogaria, sabe? Pra resolver, né? Exatamente, chega, dá a camisa 1 e ele vai ser o goleiro da Libertadores da América, acho que nenhum deles tem esse estofo pra jogar a Libertadores da América com a camisa do Grêmio. É, e falando assim dos mais viáveis, dos que o Grêmio fez contato de fato, né, Rafa, a gente tem o João com o contrato até 2027, o valor atual de mercado de 7 milhões de euros, muito caro, só que, obviamente, o fato do Santos ter essa necessidade financeira, o Santos não vai jogar a Copa do Brasil, o Santos vai receber a maior verba da próxima temporada pelo Paulistão, que é de 40 milhões, ele já adiantou 30, então ele vai receber 10, e se ele não adiantar os próximos 10, o Santos está numa situação financeira lamentável, assim, então certamente isso seria reduzido numa negociação. E o Santos tem contrato até o final do próximo ano, até o final de 2024, e uma concorrência também, outros times do Brasil vão sondar na situação do Santos, assim como do João Paulo, né, então o Grêmio teria que analisar e colocar isso muito bem na balança, né, Rafa, pra ver quem chegaria pra, de fato, assumir essa vaga sextular, ver se há uma necessidade mesmo pra isso, mas esses são os nomes monitorados, né, que a gente está trazendo pra vocês pro gol, já deixa aqui nos comentários o que você acha, se você traria alguém, se não traria ninguém, se traria um, dois desses, qual jogador você gostaria de ver na meta do Grêmio pra próxima temporada. Agora ficou muito mais fácil para os gremistas ficarem atualizados sobre o Imortal Tricolor, aplicativo Portal do Gremista, o maior portal de notícias sobre o Grêmio, agora na palma da sua mão.